Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui a R125 da Yamaha, versão já 2022, com as cores novas 2022. E como podem ver, muda só aqui as cores, mantém a mesma estrutura, uma outra é muito bonita. Aqui a proteção que traz da manete. Este modelo para 5.450, mais a legalização. Vou mostrar-vos a traseira. Se viram o vídeo da R7, vão reparar que ela tem muitas semelhanças, apesar de ser a R125. Tem muitos aspectos parecidas com a R700. E aqui temos, então, YZF-R125, o valor dela 5.450, mais a legalização. Mais um modelo que temos cá disponível. Caso pretendam ver, sentar para ver se gostam, já sabem, podem cá passar. E então, poder ver ao vivo esta menina, muito, muito bonita. Já sabem, não se esqueçam, subscrevam aí o canal, partilhem. Vamos lá, continuar a crescer. Quanto com vocês, portanto, força, vamos nisso. Partilhar aí nos grupos que estão inseridos para chegarmos a mais gente. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.